Olá, paz de Deus! A paz de Deus a todos vocês do meu canal. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão comigo, que têm me apoiado, que sempre estão assistindo aos meus vídeos, deixando comentários, as pessoas que têm estado junto em quase todos os vídeos, porque é impossível, a pessoa está sempre também assistindo todos, porque tem outros canais para visitar, tem ocupações para fazer, mas mesmo assim não tem deixado de assistir aos meus vídeos, deixado um comentário. Você que está comigo, não só assistindo aos meus vídeos, mas está em oração, no momento que vai dobrar o teu joelho, lembra da Ilsa aqui, do canal Ilsa Batista Vlogs, a minha gratidão, meu muito obrigada, que Deus possa também estar abençoando você, a tua família, abençoando o teu trabalho, a tua vida espiritual, meu muito obrigada, minha gratidão, que Deus neste momento e sempre possa estar abençoando também a tua vida, o teu lar, eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a todos vocês que fazem parte do meu canal, fazem parte um pouco da minha vida, a partir do momento que você entra em uma rede social, expõe o teu trabalho, fala sobre você, mostra o que é de bom que você tem para ser mostrado em vídeos, as meninas aí do crochê, da culinária, as mãezinhas que postam vídeo como cuidar de bebê, qual fralda usar, eu também acompanho, você que mostra a natureza, mostra flores, mostra seus pets, seus gatinhos, seus doguinhos, né? Você que mostra a tua família, a tua rotina, os meninos aí da pescaria, da pesca, as meninas da roça, do sítio, vocês aí agricultor, tem canais também, os mecânicos que tem mostrado, né? Bastante coisas boas, os meninos aí que cuidam, né? Que tem abelhas, né? Produz seu mel, que vão lá, tira, mostra para nós. São canais super importantes, canais que eu admiro, você que mostra praias, né? Tem uma amiga aí do canal, que sempre está filmando o mar, né? Filmando as belezas naturais aí, aos arredores das praias, dessa imensidão que é a água, né? Nosso planeta. Os pastores, evangelistas, missionários, as meninas da costura, você aí que mostra também a tua rotina do dia a dia, as meninas e os meninos que mostram vídeos de compras, né? De comprinhas, dicas, aquele que ensina também como trabalhar com madeira, né? Os artesanatos, né? Eu quero agradecer cada um de vocês, mecânicos, os meninos aí de moto, de jogos. São os canais que eu olho, né? Que eu vejo, que eu participo, que eu interajo. Vocês, missionária, que pregam a palavra de Deus. É o meu agradecimento. As crianças que fazem vídeos, né? Que cantam, brincam, faz paródia. As meninas que mostram as revistas, né? Da Natura, da Avon, da Tapawer. São vários, né? As modas, revistas de roupas. Você aí que conta história, histórias infantis, fábulas, lendas. Os meninos poetas, os das músicas, as meninas dos louvores. Eu acredito que eu falei mais ou menos quase todos que eu assisto. Eu quero agradecer a todos vocês. Força, fé, não desanime, não desista. Siga em frente. Se aparecer um comentário maldoso, um comentário triste, ignora, passa pra frente. Foque naquilo que te faz bem, nos comentários bons, nos comentários que deixam vocês pra cima, que fazem vocês caminhar com o canal de vocês. Os professores que estão aí no canal, os filósofos, os matemáticos, os pedagogos. A minha classe, né? Eu honro pedagogia. Sou pedagoga, sou pós-graduada em psicologia educacional. Eu tenho vindo até o meu canal, às vezes eu mostro mensagens bonitas, de fé. Eu mostro o meu verde, as minhas plantinhas, a natureza. Essa roça aqui, os meus pets. Eu quero dizer a todos vocês, siga em frente. Se você tem um canal pra te extrair, pra divertir, pra conhecer pessoas, parabéns. As meninas aí que só faz live, tem canais que é só live. Continue na live, conheça as pessoas, permita que as pessoas conheçam umas às outras. E eu tenho muito o que agradecer, tá? Agradecer a vocês que têm também passado esse carinho pra mim de uma forma diferente, né? Esse carinho através de um comentário, através também de vídeos aí, de desafios, que cita o meu nome. O meu muito obrigada. Que Deus abençoe vocês também. Cada dia que passa, o YouTube está dando mais oportunidades de a gente conhecer um ao outro. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de reflexão, um tempo de cuidados com o espiritual. E também cuidados com os nossos amigos. Você aí também que é psicóloga, que tem canal, eu conheço algumas, participo, assisto os vídeos. Aos vídeos de vocês que passam energia boa pra nós. Muito obrigada. Eu agradeço de carinho. Eu tenho também amigas cantoras que já têm CD lançado. Amigos também que já têm CD lançado. Parabéns, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, como eu disse. Tanto espiritual como material. Porque é uma coisa ligada à outra. Se você espiritualmente está bem, sua vida material caminha. Se sua vida material está boa, espiritual. Alguns esquecem que tem Deus quando está bem. Mas quem foca em Deus, quem tem amor a Deus, jamais esquece. Que Deus existe. Que Deus, Ele é paz. Deus é o alfa e o ômega. Deus é onipotente. Deus é maravilhoso. E hoje eu quero agradecer. Esse vídeo é de gratidão. Tá? Gratidão a todos vocês. Você que mora fora do Brasil. Você que mora aqui no Brasil. Muito obrigada. Thank you. Gracias. Obrigada mesmo. De coração. Que Deus abençoe você. Deus abençoe tua vida. E hoje eu quero dizer a vocês que eu estou estirando aqui um pouquinho, um pouco do meu tempo aqui na roça. Para refletir e agradecer àquele que tudo pode. Ao nosso Deus, a Jesus que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? Os mortos ressuscitarão na primeira vinda do Senhor Jesus. E Deus, Ele há de julgar os vivos. E aqueles que já se foram, ressuscitarão também. E todo o joelho dobrará e toda a língua confessará que Deus é o Senhor. Não existe outro Deus. Deus é único. Ele é onipotente. Deus é o alfa e o ômega. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Vamos nos unir. Vamos fortalecer um ao outro. Deixe comentários de acordo com o vídeo. Deixe uma mensagem de apoio àqueles que colocaram o vídeo pedindo um socorro. Socorro, eu não estou bem. Porque às vezes tem pessoas que fazem vídeo também como pedido de socorro. Já aconteceu muito o YouTube se matarem, suicidarem por causa de calúnia no canal. Por causa de mensagens negativas, por causa de mensagens negativas, por causa de opressões, tristezas que não conseguiram, não suportaram. Mas aquele que crê que Deus é o pai, que Deus é poderoso, que tem ajuda, que tem apoio, a gente consegue vencer todas as nossas barreiras. Eu falo assim por eu mesma, por ter passado por tantas tempestades, tantos vales. E graças a Deus, eu posso dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Até esse presente momento eu tenho tido a ajuda de Deus, dele e ele preparando vocês. E as pessoas que estão aqui comigo, meu lado a lado, que é a minha família, o meu esposo, segurando a minha mão e dizendo, você vai conseguir sair dessa, você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa eu te digo, você que está aí passando por tempestade, por vale, por deserto, erga tuas orações até o Pai, dobre o teu joelho, pensa com fé, porque Deus não vai te deixar sozinho e nem desamparado. Até o próximo vídeo. Um beijo espiritual a todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Beijo! Coração!